Eu nasci em Garaões, Pernambuco, só que eu fui criado em outra cidade que se chama Palmeirina e de lá há mais ou menos 17, 18 anos que eu vim pra cá. Cheguei aqui em 2000, dia 11 de janeiro de 2000. Foi o melhor bairro que eu já morei, já morei na Tiradentes, morei em Guarulhos, mas esse bairro aqui foi o melhor que eu vi, que é mais tranquilo. Há muitas lembranças, né? Quando eu cheguei é mais calmo, os outros eram mais agitados, já tem bem mais comércio do que tinha antes. Estou separado há 10 anos já, então com a família não, mas eu e os colegas, tenho uma casinha de show, que tem aqui 88 da Rota, tenho todos os trabalhos, tenho torrias aqui, aí sempre estão com os camaradas, sempre estamos aí no final de semana. Se o senhor fosse guardar alguma coisa do bairro no museu, assim? Eu gosto muito de futebol, eu ia colocar o campo, eu ia colocar o campo com vários meus camaradas aqui em bancada, eu ia deixar lá guardado, o campo desenhado e bastante a torcida lá. Eu gosto muito de futebol, então eu ia deixar o pessoal lá tudo, os meus camaradas e tudo. O campo é o campo Boa Esperança, em São Mateus. O campo de futebol de vale? O campo de futebol de vale. Eu gosto muito, bastante, de bola, então, de jogar também, e deixar bastante todos os meus amigos. Quem não joga, quem joga. Eu não vivo muito tanto lá, porque eu jogo em vários campos, então, tem uma turma das antigas que fica lá. Todo domingo tem churraso. E o senhor joga em algum time daqui? Por enquanto, agora eu estava machucado, aí eu estou com uns 5 cervejas que eu estou parado, mas eu joguei em vários times por aqui. Qual que é o time mais antigo que você conhece aqui do quadro? Que eu conheço. E aí, Dimar, o Boa Esperança é o Boa, o Boa é o mais antigo que tem aqui. E também, que nem fala, na base, que nem os times profissionais, ele é o mais conhecido e o mais que ganhou a Copa Kaiser. Então, ele é o mais conhecido. E aí, o Boa é o mais conhecido. E aí, o Boa é o mais conhecido.